Fala comigo pessoal, beleza? Eu vou viajar amanhã e eu queria deixar esse vídeo pronto para vocês na data de hoje, dia 8 do 9. Ele vai estar disponível amanhã para vocês darem uma olhada amanhã dia 9, sobre esse protocolo, o protocolo Liquid, tá? Como vocês sabem, a Solana subiu muito nos últimos dias aí e todos os projetos ligados à rede Solana tem tido muita visibilidade, as pessoas estão procurando esses projetos. E pode ser uma chance, uma oportunidade da gente se entrar nesse meio aí e aproveitar essa subida da Solana, tá? Falei no vídeo anterior do projeto da rede Solana, esqueci o nome agora, acho que é Croped Finance, isso, Croped Finance, e agora estou falando da Liquid Protocolo. O que é a Liquid Protocolo? É uma plataforma de empréstimos pessoal, se você ler aqui, Vamos ver se a gente consegue ler com calma. O motor de liquidação descentralizada em cadeia, alimentando mercados e soros de plataforma de empréstimos na rede Solana. Aqui a gente consegue abrir o alt-paper deles aí. Liquid Protocolo é um sistema de liquidação descentralizada em cadeias que alimenta de mercados e derivativos sérios em plataforma de empréstimos em Solana. O protocolo desempenha um papel fundamental no ecossistema Solana e Soros ao gerenciar liquidações e fornecer capital em vários derivativos e plataformas de empréstimos diferentes. A usabilidade e a saúde geral das plataformas são substancialmente aumentadas e que ajudam a avançar ainda mais o ecossistema. Eu abri aqui para vocês verem o ecossistema da Solana versus o ecossistema da Rede Tetris. Se a gente pegar o projeto da mesma linha da Liquid Protocolo que está no ecossistema da Solana, a gente tem aqui a Synthetic X que vocês conhecem. Vou até abrir para vocês verem aqui. Aqui, Synthetic X. Vamos abrir a Synthetic X. Hoje, atualmente, ela está valendo R$ 57,85 com o supply de R$ 212 milhões de tokens. Agora, você vem na Liquid Protocolo, olha isso, pessoal. O supply dela é minúsculo. 20 milhões de tokens, 10 vezes menor do que o supply da Synthetic X. Olha o tamanho da simetria desse projeto. Até quando esse projeto pode chegar conforme for capitalizando o mercado? Atualmente, a capitalização dela é minúscula. R$ 292 milhões de capitalização do mercado. Pode subir demais, demais, demais esse projeto. Fiquem atentos. Coloca aí, já marca aqui na sua outlist como um projeto para você olhar. Se a gente pegar outra referência, tem aqui a Injective Protocolo. Vamos ver? Outro projeto da rede Ethereum aí, olha para você ver. Vale R$ 65,00 aqui, acho que bugou. Deixa eu pôr em dólar. Vou pôr em real agora. Vale R$ 64,00 um token desse projeto. O supply de 100 milhões de tokens. Para você ver a possibilidade que temos de ter uma alta nesse projeto, que já subiu muito nos últimos dias. Já subiu muito. Se você pegar o gráfico aqui, olha isso. Como ela subiu. E vai subir mais. Por quê? Ela depende da Solana. Se a Solana subir, ela vai subir junto. Esse projeto tem muito para agregar para o ecossistema da Solana. Então, fiquem de olho nesse projeto, pessoal. Só falo isso para vocês. Fiquem de olho. Eu vou deixar esse vídeo aí registrado. Eu não entrei nesse projeto ainda, porque eu já tinha entrado no outro. Mas eu quero entrar. Estou esperando aí uma chance de entrada, porque é que a gente não consegue abrir o gráfico aqui. Ela está listada em poucas corretoras. Então, a gente não consegue ver no Training View o gráfico em velas. Para a gente fazer uma análise mais completa. Mas ela está perto. Me parece que ela está em um triângulo aqui. Está vendo? Ela está nessa região. Em um triângulo aqui. Que a qualquer momento pode ser rompido. Estou torcendo para o mercado continuar embaixo. Para eu ter a possibilidade de entrar nesse projeto. Eu vou entrar. Ela vende atualmente na Radion. Você conecta a sua carteira Solana lá. A Solet. E você consegue comprar. Bitrui. Outra corretora que tem lá. Fiquem de olho. E a Serum Dex. Que também você conecta a sua carteira. Pessoal, esse projeto. Fiquem de olho. Que tem tudo para subir mais. Se você gostou do vídeo. Dá um like agora aí. Ajuda a gente. Se inscreve no canal. Que a gente vai estar sempre postando vídeos. De protocolos novos. Projetos novos. Que tem muito para agregar para esse mercado de cripto. Tá? E me siga no Instagram. Othiago.moura Siga no Instagram lá. Que eu posto bastante do meu dia a dia lá. Eu posto muito sobre projetos. Sobre enquete. A gente está sempre se movimentando lá. Eu tenho certeza que eu tenho muito para aprender com vocês. E vocês aprenderem comigo. Lá no meu Instagram. Beleza? Valeu. Obrigado. E vamos para cima. Que o futuro é agora.